A tuas mãos, que viaja comigo no meu requisito, no meu ventre, explícito, descrito, que sente o meu amor que nele habita, paixão descrita, bendita, que entrega os teus braços ardentes dos meus, mãos quentes e cálidas, minha e tua, pura candura, com desejo de incendiar, clarão da lua, brasa da manhã, pele nua, tuas mãos ardentes e meus lábios, com sabor de romã, minhas mãos que saboreiam as tuas, as tuas que me tocam, dentro da minha palma, acalmando e acalando a tua calma. Ah, tuas mãos, que em toques entregam os teus olhos nos meus, que banham em gotas de desejo, que deslizam no ardente suor, gotas de orvalho, lavam tua pele, amor de espírito, circunscrito, declarado, declarado, Egito. É no entrelaçar de nossas mãos, há quatro mãos, que habito, excito, num gozo de mel e de tesão, coito, leito adorado, dedos velados, erudito, num intenso veredito. Ah, tuas mãos, não te há de um só trecho, que borbulha nosso coração, amor a quatro mãos, num só desfecho, em uma mesma direção. O amor está nas mãos daqueles que têm a coragem de tornar o sonho em realidade e correr o risco de viver a quatro mãos todos os seus sonhos na mais inteira verdade. Amém. 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 Amém.